Bom dia, apresados estudantes. Hoje faremos a última aula referente à monotipia, na qual utilizaremos a gelatina como matriz dos trabalhos. É muito importante enfatizar que a monotipia feita sobre a matriz de gelatina é das mais fáceis de se obter, inclusive das que a gente pode aplicar no dia a dia, na arte de educação, nas escolas. Portanto, é uma técnica facílima, na qual a gente não precisa de prensa para imprimir, apenas as nossas mãos e eu vou fazer o passo a passo de como se faz essa técnica. Então, a princípio só precisaremos de um vidro limpo, ou poderia ser uma superfície, um plástico também limpo, ou inclusive uma chapa de metal na qual a gente poderia colocar um filme de PVC para isolar. e a gente tem que ter também a ideia do tamanho do papel que vai ser impresso. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu já tenho o papel cortado no tamanho certo e eu vou colocar esse papel debaixo do vidro para ter uma referência de qual vai ser o tamanho da minha mante impressa. A seguir, eu vou trazer algo que vocês todos deverão ter feito em casa, na escola é complicado fazer isto, que seria uma matriz de gelatina, que a gente guarda na geladeira. Vejam bem, esta matriz está na geladeira faz 15 dias. Então, a gente pode usar, limpar, guardar na geladeira, usar de novo, guardar na geladeira. Então, na realidade, dá para se trabalhar durante um bom tempo. O que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida? Eu vou tirar a gelatina da forma na qual eu a fiz e vou colocá-la sobre o papel de impressão. Então, agora, volto a fazer a mesma coisa que anteriormente tinha feito no vidro. Vejam bem que é exatamente o mesmo princípio. Eu espalho a tinta, ela vai se misturar um pouquinho com a água, que a gelatina vai soltando, mas não tem problema. Quando a gelatina começa a passar uma certa quantidade de tempo, ela começa a se fragmentar, quebrar, mas isso aí não interfere. Isso faz parte até do próprio processo. Você não tem que ficar aflitos com o fato de que a matriz está se desmanchando porque é natural que aconteça. Na apostila, e no livro, no próprio fascículo, falamos sobre qual proporção ideal para fazer essa gelatina, mas a maioria das pessoas já fez gelatina em casa e sabe que essa quantidade de água com relação ao pacote de gelatina em color pode ser alterada. Por exemplo, esta aqui que eu estou utilizando agora, eu fiz com a metade da medida. Ou seja, não sei seis pacotinhos, não sei seis colheres de gelatina, não sei três apenas, e diminui a quantidade de água. Então, na realidade, acho que tem a ver com a experiência de cada um de vocês com relação à preparação da gelatina. E se vocês quiserem aumentar o tempo e a durabilidade dela na geladeira, basta apenas acrescentar um pouco de glicerina na gelatina durante a preparação. Então, agora eu vou pegar mais uma folha de papel vou limpar a borda que eu não quero que fique suja com tinta eu quero somente a parte da gelatina vou colocar a folha no registro que está por baixo e agora estou fazendo pressão de leve com a minha mão eu consigo impressão. Então, esta já é a impressão com gelatina. Às vezes, dependendo se a gelatina está se desfazendo sai fragmento da própria gelatina que vem a parar o papel mas isso não interfere. Agora, como limparmos isto para fazer uma outra monotipia enquanto estamos trabalhando apenas pegamos papel toalha humedecemos o papel toalha e simplesmente passamos por sobre a gelatina limpando-a. como está um pouquinho pequena eu trouxe dois moldes de gelatina eu vou fazer agora uma utilizando dois matices de gelatina mesma coisa na geladeira eu guardo dentro de uma sacolinha de plástico e na forma que fiz aqui agora é apenas tirar com cuidado pode ser desse lado pode ser desse outro vou colocar aqui assim e eu já vou tentar criar imagem atenção na escola a gente costuma trabalhar com pigmentos a base da água que não são tóxicos mas em casa em algum tipo de experiência de vocês podem utilizar não apenas guache como podem utilizar aquarela podem utilizar tinta para tecido podem utilizar anilina que é aquele pigmento que se costuma comer podem utilizar tinta para serigrafia que também servem a base da água na realidade a possibilidade de se trabalhar com tinta diversa sobre a gelatina é enorme e seria um desafio apenas a criatividade de vocês como fazer este tipo de exercício mas é muito bacana porque facilita que todas as crianças todos os estudantes consigam experimentar o único pré-requisito é que nós teríamos que fazer a gelatina em casa mas fica mais fácil na escola não sei se daria para fazer então pego de novo o papel e a sujei como a minha mão está um pouco suja vou utilizar um pouco de talco para bloquear a tinta e para poder imprimir sujar demais aqui as gelatinas não ficam na mesma altura mas como a gente faz na mão com cuidado com carinho a gente consegue obter a impressão da mesma forma eu acho que ficou bem mais interessante com duas do que com uma inclusive o interessante agora é que esta está se desmanchando então daria para ficar brincando no sentido de fazer aquela série de versões de trabalhos mas a princípio é o que nós podemos fazer com gelatina e eu sugiro que vocês experimentem agora lembrem aqui a dica mais importante é não utilizar tinta em excesso para que o pigmento depois posteriormente não quebre quando secar com relação a monotipia sobre a matriz de gelatina só queria esclarecer uma possível dúvida geralmente nós preparamos a gelatina que usaremos amanhã no dia anterior ou seja se eu vou dar aula sexta-feira eu preparo a gelatina quinta noite deixo na geladeira ela fria fica endurecida coloco depois em algum tipo de proteção de material que guardo frio e levo para a escola e uso porque na escola fica difícil preparar a gelatina guardar e tudo mais então eu tinha dito anteriormente que aqui eu estava utilizando hoje nesta demonstração fazia 15 dias que estava na geladeira veja bem fazia 15 dias porque eu utilizei durante 15 dias a mesma gelatina para fazer diversos exercícios então o que eu queria dizer com a gelatina é que a vantagem dela enquanto técnica é que você pode usar inúmeras vezes até que praticamente desmanche então sempre lembrando que terminou de usar você utilizou um pedaço de papel toalha humedecido depois um seco enxuga e guarda de novo apenas isso muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.